E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando diretamente da Matheus Planet e tamo aqui pra mais um vídeo bom e estamos aqui pra continuar o nosso modo carreira de jogador mais querido e mais amado aqui do YouTube, certo? Então vamos lá, vamos continuar a carreira do Kevin. Hoje a gente vai começar a nossa Champions League novamente, né? Vamos trilhar nosso caminho outra vez na Champions, visto que a gente já foi campeão, uma vez com o Barcelona aqui. Vamos começar de novo, vamos ver se vai dar certo, tá bom? Então partiu, vamos pra dentro do jogo e é nóis. Mas antes eu tenho uma pergunta séria pra te fazer meu parceiro, tá precisando de coins? Pra montar aquele time bala, um time de team? Eu sei que você tá maluco, olha a sua cara, cara de quem tá precisando, certo? Mas eu vim aqui pra te dar uma dica, passa no link que eu vou deixar aí na descrição da Coins Crew, cara, pra você comprar o seu coins pro seu FIFA pagando precinho, tá ligado? Que aquela garantia show, Matheus Planeta, aproves, tá bom? Então passa aí no link, entra lá, conversa com os caras, manda mensagem pra eles, fala que você veio pelo Matheus Planeta e dá essa moral pra nós e muito obrigado Coins Crew. Por dar essa moral pra gente, por fortalecer nosso trabalho, tamo junto. E você que tá precisando aí, quer montar um time bala? Já sabe, a dica tá dada, o link vai estar aí na descrição, é nóis. Bom, o bagulho é o seguinte, já vou começar aqui, já mudando a chuteira do Kevin, ó, cadê? Ó lá, vocês tão conseguindo ver? Ó lá, toma. Cadê? Eu vou aproximar, cadê? Como é que eu faço aqui? Tome-lhe. Falaram pra mim colocar a chuteirinha da Puma, pá, porque o Neymar, né, é patrocinado pela Puma, agora o Kevin, parece que o Kevin também é. Então fala dele agora, tá, meu parceiro? Enfim, tamo aí. O Neymar convidou nós pra fazer parte da Puma e nós tá lá, tamo na Puma. Vou colocar essa daí mesmo. Achei, achei essa daí bonita. Deixa eu salvar essas alterações. Sim! Ai, meu Deus do céu. Sabe o que eu ia falar pra vocês? Também não sei, esqueci o que eu ia falar, pô. Quando eu lembrar, eu falo. Também não sei o que eu ia falar. Enquanto eu vou tentando lembrar, vai deixando o like aí no vídeo. Vai se inscrevendo no canal, se ainda não tá inscrito. Vai ativando o sino da notificação, se ainda não ativou. Vai compartilhando esse vídeo com amigos seus, se ainda não compartilhou. Vai me seguir nas minhas redes sociais, se ainda não seguiu. Principalmente no Instagram, tá? Não, agora falando sério. O Instagram, eu recomendo muito que você me siga no Instagram. Por quê? Porque por lá é bem mais fácil de eu conversar com vocês, né? Responder mensagem direta de vocês e tudo mais. É bem mais fácil. E também eu sempre aviso através dos stories que saem o vídeo novo aqui no canal. Então caso o YouTube não esteja te notificando, porque o YouTube é meio bugado das ideias... É... Eu sempre aviso por lá. Ah, falar em YouTube bugado... Eu ando demorando pra responder os comentários de vocês aí nos vídeos no YouTube. Porque o YouTube tá bugando pra mim e ele demora muito tempo pra aparecer os comentários de vocês. Ontem eu soltei um vídeo. Aí tava mostrando assim... Foi o vídeo da final da Champions, tá? Aí tava mostrando assim, 17 comentários. Eu tinha 17 comentários, só que não aparecia nenhum comentário pra mim. Mesmo falando que eu tinha 17 comentários, eu falei assim... Pô, que bizarro. E aí o YouTube tá acontecendo isso em todos os vídeos, véi. Então é... Tá difícil, tá difícil. Tá complicado. O YouTube tá amassando com a minha vida. Então eu tô demorando pra responder seu comentário aí nos vídeos. Por conta disso, tá? Hoje na tela da EA Sports, a bola rola pra um grande jogo de futebol. Pois é, mano. A expectativa é essa. Pô, véi. Não é fácil não, doidão. Não é fácil não. La Rosaleda em Málaga, no sul da Espanha, pra você ligar na EA Sports, aqui estamos. Eu sou o Gustavo Villani, aqui comigo, trazendo os comentários de cada lance. Caio Ribeiro. Tem que tirar 9 de nota. E ter 3 finalizações no gol. A gente tem que ganhar, né, mano? Perdi. Eu pisquei já várias vezes, viu, meu irmão? Também não vou ficar surpreso, não, mas... Tô começando a achar que eu não vou conseguir, não. Boa ansiedade pra vê-lo em gama. Steve Munier, estreia. Ah, ele que tá com a bola aí, ó, camisa 10 dos caras aí. Solta essa bola, militão. Solta essa bola, militão. Colou a bola no pé, diabo. Fui, eu fui, eu fui, eu fui, vou lá dentro. Toma. Receba, pai. Eu falei que eu tinha ido. Finalmente. Vamos ver se os catalães mantêm o mesmo e ampliam esse placar. Fui lá dentro, pô. Não, chamei, chamei a responsa. Fui lá dentro. Levei sozinho. Me respeite, mano. Eu quero esses três pontinhos. Chega de perder. Tô cansado. Seis gols em três partidas. Artilheiro pouco, né? Eu quero o melhor do mundo, cara. Só isso que eu quero. É pedir demais? Opa. Eu fui de novo. Eu fui de novo. Eu fui mais um. Eu vou lá dentro. Toma. Do mesmo jeito, gol. Do mesmo jeito, velho. Quer dizer, tipo assim, o começo da jogada não foi, mas o jeito que a jogada terminou foi do mesmo jeito. Receba, pai. Fica a perna ruim, tá? Será que eu sou o jogador que mais faz gol com a perna ruim? Ou que já fez gol com a perna ruim? Deu um C, cara. Muito gol com a perna ruim. Muito gol com a perna ruim. O começo da minha carreira foi só fazendo gol com a perna ruim. O pessoal, inclusive, nos comentários falou assim, caraca, tu só faz... Tu só chuta com a perna ruim. É porque meu time só jogava por aquele lado, pô. Meu time era forte por aquele lado. No Rovemhampton, por exemplo, o lado mais forte era aquele lado, esse lado daqui, por quê? Porque tinha o tal do... Aquele cara que eu não... O pessoal brigava com ele, como que é o nome dele. Aquele fortão, o musculosão lá, o bodybuild, esqueci o nome dele. Enfim. O time jogava toda hora com ele, então... Acabava que a jogada saia toda por esse lado. Ó, vai terminar já o primeiro tempo. Graças a Deus, né, pai? Acabou-se. Descansar, né? Rombinando de ferro. Então, bora. Eu nem mostrei o calendário pra vocês, né, mano? Agora que eu tô aqui pensando, velho. A gente vai ter jogo com a seleção também. A gente vai jogar contra o Málaga. Aí a gente vai ter jogo... Vai ter dois amistosos. Vai ter um contra a China, se eu não me engano. E um contra o México. Aí eu vou jogar contra o México. Aí depois a gente tem outro jogo pela La Liga. E depois tem um jogo contra o Bayern de Munique. Pela Champions. Nossa estreia na Champions. Fase de grupos. Primeiro jogo. Vamos que vamos. John Stones. O Leicester contratou o João Pedra, mano. O João Pedra. O Leicester contratou o João Pedra. Contratou um cracudo. Opa. Eu vou ir dentro. Ai, tentei ser humilde. Ai, não, não, mano. Álvaro Sainz. E é feio, viu? Além de tudo, ainda é feio. Chega fazendo. De Jong, monstro. Esse De Jong joga é sacanagem. Que bom. Você é bom, fi. Você é bom. É isso. Vamos ganhar, pô. De goleada. De atropelar o adversário. Após o passado, eles terminam perdendo. Ah, mentira. 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 Se continuarem assim, eles têm tudo para ampliar a vantagem. Falaram para mim assim, Matheus, treina mais falta. Irmão, não tem como. É muito difícil bater falta no FIFA. Eu não vou nem tentar mais, cara. Não tem como, não. Para mim, já deu. Já me estressei muito. Vamos esperar o FIFA 23 para ver se vai ser mais de boa bater falta no FIFA 23. Porque aqui no FIFA 22, para mim, não dá. Já deu para mim. Eu vou nem me estressar mais, cara. Eu fico dando risada quando eu erro. Mas por dentro, eu estou querendo agredir pessoas quando eu erro o gol de falta. E termina a partida. Uma bela vitória. 3x0. Doiamo muito. E dava para ter jogo mais, tá? Se eu tivesse parado de ficar tentando dar assistência e tentado fazer mais gol, eu tinha feito mais gol. Porque eu queria dar assistência. Eu acabei não conseguindo fazer nem assistência, nem fazendo gol, né? Deu tudo errado, maluco. Vamos lá. Seguimos. Sim. Nossa, não cumpri nenhuma meta. Só da nota da partida. Meu Deus, que eu sou horrível, véi. Pô, véi. Eu sou horrível, véi. Eu tenho um treininho aqui para o Xavi não ficar louco. Ah, mas ali está mostrando que eu estou com a seleção, pô. Ué. Você viu? Eu entrei aqui e estava na seleção e ali eu não estou na seleção. Ih, que jogo meme, hein? Nossa, o Barcelona se livrou de uma galera, hein? O Bernardo Silva, o Lukaku, o Tomi Aço, o Deristegen e o Werner. A gente só contratou o Mendes e o Bilou. Vergonha! Chibi sem vergonha! Papinho, hein? Olha, o Madrid levou o Silva, o Tomi Aço, mano. Nossa, eu te odeio, Real Madrid. Eu queria saber para onde que esses caras foram, mas eu não consigo ver, né? Eu queria poder ter a opção de ver o mercado, ver para onde que os caras foram. Deve ter, mas eu não sei ver. Eu sou burro, cara. Acho que eu tenho que ir de... de liga em liga procurando os caras, mas aí é muito difícil, mano. Manchester City, que é de Jong, líder em assistência. Sai fora, mano. Liverpool fecha contratação por Vitor Crespo. Banfield aceita a proposta de 38 milhões do West Broward. Por quem? Pearson. É isso, terminou aí a janela de transferência. Melhores da semana. Ó, eu estou ali, eu estou disputando. Meu cast fechando de negócio, mas o United contrata a Rua Miranda. Ah, está vendo? Vai ter uma mistura aí, ó. Contra a China. Essa daí, contra a China eu não vou jogar, não. Vou jogar só contra o... México. Ó, o Rodrigo. E eu, eu fiz gol, pô. Ah, eu sou muito brabo, pô. Sou diferenciado, tá? Respeita a minha história. Parece o Xavi, é pouco bugado nesse jogo. Meu Deus do céu. Joguinho bom. Kevin não decepciona. Quando foi que eu decepcionei, pô? Bom, mas joga aí, ó. Contra o Homem Errego. Contra os Erxavitor de Ocho. Bom, já estamos aí. Já estamos em Camperson. É, ao vivo. Selecção Nacional de México. Mexe aqui, pô. Bora, tem que chegar a 7,5. E ter um aproveitamento da sinalização de no mínimo 50%. Não vai dar, não. Acho que a gente pode esperar um bom jogo hoje. Com as duas equipes partindo pra cima. Não vai dar. Um de olho no outro. Fala mais sobre ele. Ele é um pesadelo pra def... Campo aberto pela frente. Situação perigosa pra def... Toma. Que golaço. Goleiro... Eu deixei o goleiro na merda, maluco. Sem fazer quase nada, hein. Vale ressaltar. Vale ressaltar. Eu não fiz nada. Ficou fácil, fácil. Toma. Só puxei pra trás e o goleiro ficou... Olha. Olha o que o goleiro tá fazendo, mano. Olha aí, o goleiro. Olha esse goleiro, véi. A seleção do México pode demitir esse daí. Não convoca mais não, porque esse daí... Esqueça, tá? Esse aí é só... Vai fazer enfeite. Espetacular a defesa. Quem é esse goleiro que tá no nosso gol? Não parece o Ederson, nem parece o Alisson. Vamos. Vamos. Ah, o Pacino... Ah, mano, a moral não é possível, mano. Recebe Paquetá. Sensacional no limite. Voa pra fazer a defesa. Um porradaço. É lindo. Acabou o seu primeiro tempo. Tá magro. Placar tá magrinho igual o Kevin. Final do primeiro tempo. Caio, a vantagem não é grande. E ainda tem muito jogo pela frente. Vani, a expectativa é de um jogo mais frango. Um jogo mais frango? Xiii. Ah, jogo frango. Arbitragem a pita. Autoriza. 45 minutos finais por aqui. Vai conduzindo a bola. Bola enfiada pra correr. Ai, não acredito. Que maldade com o Anthony. Quem? Ah, não. Mentira. Mentira que o goleiro catou isso. O goleiro salva no limite de endereço. Olha que vagabundinho, cara. Nossa! Aí não. Aí não pode. Aí não tem como. Aí não tem como. Vamos. Bora. Bora. Vou virar. Bora. Toma. Não, assim. Eu falei, eu vou virar, né? Porque eu vou participar do jogo. Dei assistência. O Rodraig. Vamos. Esse contra-ataque foi da hora, tá? Agora eu acertei a assistência, paizão. Ó, 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 ó. E aí ele ficou de cara pro gol. Não tinha como é. O goleiro queria atrapalhar a nossa alegria, hein? Dois a um no placar e a bola volta. Que vacilo, hein? Que vacilo. Que vacilo. Acho que meu boneco ficou maluco. Eu acho. Não tenho certeza. Me parece que ficou. Tô falando completamente maluco. A placa indica mais dois minutos. Antecipou muito bem. Fez o corte. E termina. Eita. Sempre bom. Foi aquele time. Campo aberto. Um gol e uma assistência. É sobre isso, pô. Tô te falando. Tô te falando, pô. Só não consegui cumprir as outras metas, mas... É sobre isso. A da nota eu fiz. Tá bom. Aí vamos jogar com o Celta de Vigo. Depois a gente vai ter o... Bairro de Munique. É a Madrid. Defesa de Reis evita. Evita o quê, velho? Do que você tá falando? Aí eu ganhei o prêmio de melhor jogador do mês. De novo. Outra vez. Como sempre. O mais brabo. O desempenho impressionante de Kevin pelo Barcelona. Concedeu ele o prêmio de melhor jogador do mês de agosto. Ah, sabe como é que é, né? Sou um monstro. Sagrado. Aí aconteceu o Celta de Vigo? Fora de casa? Vai dar bom. Confia. Bom, então bora lá. Olha aí. Marcou três gols nos últimos três jogos. É, o maluco marcou três gols nos últimos três jogos e tá on fire. On fire ele tá eu, maluco. Deve ter marcado uns dez nos últimos dois. Tirando? A banca Balaídos. Ah, esse aí é brabo, pô. Esse aí é brabo, ó. Tem tirado nove de nota. Traz de sete, cinquenta por cento. Dá dez, passa, sete no campo do adversário. Tranquilo. E o Barcelona. Era o Barça. Fala, galera. Fala, galera. Fala, galera. Fala, galera. Fala, galera. Vamos ver qual é o jogo. Qual é a proposta das duas equipes aqui. Dali pode mandar na área. Toma. Prefere ir por dentro. Ah, não. Ah, não. Eu ia fazer um baita de um gol. Opa. É só tiro de meta. Ah, mano. Eu ia fazer um baita de um gol. Ele defendeu com o pé, mano. Pô, velho. E aí, não. Calimpado todo mundo. Caio, esse cara tá voando. Tem tudo pra decidir o jogo. Ele fez três gols nas últimas três partidas disputadas. Isso não é pra qualquer um, não. Time adversário com certeza vai jogar com uma tensão extra em cima dele. Que tensão o quê? Mó horroroso. Stains. Olha o cara segurando minha camisa. Solta minha camisa. Poxa vida. Olha eu, cara. Interceptou bem o passe. Vem com a bola. Se quiser, passa. Ai, mano. Aí, mano. Procura a jogada. O que foi? Jogo parado. Impedimento no lance. Voltava da posição irregular. Pra morrer, de repente, leva um mês, Caio. Morrer? Faltou frieza. Pra esperar o momento certo. Não tava nem tava impedido. Tava na mesma linha. Acabou se precipitando. Puta merda. A gente foi roubado, velho. Putz. Isso aqui não pode. Toma. Cabeça. Eu acho mó da hora quando eu faço gol de cabeça. Porque eu quase nunca faço. Eu acho mó da hora, pô. Cabeça. Ô, cabeceador. Toma. Vamos manter o ritmo, pô. Não sei nem como que eu consegui chegar nessa bola. Porque o zagueiro deu mole. Ele tava muito mais na bola do que eu. Mas, por algum motivo, ele não foi. E eu fui. Lógico que o técnico tá feliz, pô. Oito gols em quatro partidas. Em quatro partidas. 1x0. Vai recomeçar o jogo. Vamos lá. Eita. Isso aqui não foi uma agressão, não? Isso aqui não foi uma agressão, não sei o que foi aquilo ali, não, pô. Não vale mais nada. Volta ao lance original. É falta. O árbitro chega, avisa. Na próxima é pra cartão. Não pode reclamar, Vilani. O árbitro já teria dado calma nesse lance. Novo. Tá ligado? Quando você dá um... Gol. 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 É só primeira etapa. É só primeira etapa. É só primeira etapa. 1x0 até aqui. Ó, eu tô fazendo quase todas as metas. Só falta é do passe. Mais dois passezinhos ali no ataque. Já era, pai. Então, bora. Apita ao árbitro como essa etapa complementar. O Barcelona tá na frente até aqui. Eita. Tentei carregar sozinho, né? Toma. Que bolão. Devolveu. Eu não tava esperando essa devolução, velho. Para de ser maluco. Vai pra dentro do gol, cara. Eu não tava esperando. Ah, pega demais? Vem que pegar, então. E tempo de reagir. Esse cantego fechado ficou fácil para o goleiro. Soltou a bomba por cima do travessão. Ele pegou bem. Oh, aquela puxadinha que eu dei ali atrás. Por isso, subiu. O maluco passou... Nossa, o maluco passou que nem uma bala. Tem como eu ver o replay? Cadê o replay? Eu quero ver. Como é que eu desativo isso aí? Aí. Olha isso aqui. Cadê? Como é que dá play aqui? Aqui. Ó. Ó. Caraca, velho. Olha como passou. Não tem como colocar em câmera lente isso aqui, não? Ó. Tá vindo. Tá vindo. Ó o homem vindo. Ó. 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 Esqueça tudo. Nossa. Isso aí foi bonito, tá bom? Isso aí foi bonito, tá bom? Gol. Gol, gol. Maravilha, pô. Do trincoso. Olha, mandou calar a boca, mano. Caraca, mandou calar a boca, velho. Eita, velho. Eita, velho. Mandou calar a boca, velho. O que não significa que ela mais bateu muito bem na bola. Que absurdo, deu. E três portas em forma. Dois a zero no placar. Fui dentro. Demorei demais pra decidir o que ia fazer. É pênalti. Tentar cobrar esse pênalti aqui no alto. Eu consigo fazer. Ih, o que que foi que aconteceu? Ixi. Que susto, cara. Vai pra bola, é pra matar o jogo. Toma, lá em cima. O goleiro foi no canto que eu bati, mas eu cobrei lá no alto. Pega. Pega essa daí. Pega, goleirão. Vai lá buscar, pô. Você acertou o lado, mas onde que eu cobrei? Toma, lá em cima. Não dava. É, goleirão. Entenda, tacou a cabeça na tela. O maluco ainda afundou a cabeça na trave, velho. O time tá ganhando e continua indo pra cima. Na realidade, a reação de Sebastião Pola. Atenção. Pra fazer. Mais um. Foi do trincão de novo? Não, acho que não. Sem força, com jeito. Quem é esse negócio aqui? Nem sei quem é estudo aí, dão. Abre o desama de reza e gola. E fim de papo. 4x0. Aí, o Thayão falou que ia ser um empate. Vem cá, cadê o empate? O time merece todos os elogios por essa vitória de hoje. Não falou que ia ser um empate? Que você apostava no empate? Porque meu time tinha falhado? Tinha erros? Que erro, pô? Erro nunca? Jamais, pô. Essa palhaçadinha de errar, não, aqui. Aí, ó. Meti todas as três metinhas aí. Chave tá como? Louco. Piradinho da cabeça. UEFA Champions League. Quer me marcar dois? Eu sou brabo. Vamos aí pra UCL, fi. Acabar com os caras. Deixa eu meter esse treininho aqui só de... Pra não passar em branco. Colocar o meu uniforme. Legal. Por que é sempre o Neto que tá no meu gol? Por que não tá o outro goleiro lá? O Bilou? Não sei nem se é assim que falo o nome dele, mas eu falo. Olha a rapaziada no aquecimento. Eu sou o atual campeão, hein, o Bayern. Fica esperto comigo, pô. Esperto comigo, pô. A balada tá na tela da EA Sports. Estamos prontos pra levar você toda a informação de mais um dia de futebol. Eu, Guga Vilani, tenho aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. Trazemos toda a emoção da fase de grupos da UEFA Champions League. Ô, me bateram aqui. Ô, 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 ô. É Barcelona. Pode ir? Beleza, então. Ah, esse que não pode. Mas esse chute aí foi só pra... Pra não perder a posse. Não sei se ia ser gol ou não. Não sei se insere. Aquela posição que eu tava ali era muito ruim. Com tranquilidade e sem perigo. Pegou mal na bola. O Barcelona parte pra cima. Opa. Foi falta, mas o árbitro deu a vantagem. Segue com o Barça. Caraca, que erra essa. Ah, mas aí meu time me ferra. Fiz tudo isso pra mim não tomar a falta, pra ficar com a bola, ficar com a posse. Aí meu time vai lá e entrega a posse pros caras. Dá uma porradinha aqui, porque tá podendo bater, né? Tem que aproveitar. Meu Deus, o que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Apertando pra esse desgraçado. Não dá o passe, ele dá ou não. Faz isso. Desce passezinho, mocorongo. Quase que eu pego, tá? Eita. Por um minuto achei que ia conseguir fazer esse gol. Pênalti. Tava faltando chance pra passar a frente no placar. Mas tá aí o... Pênalti. 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 O árbitro deu o toque de bom na área e a ponta marca fatal. Sou eu que vou nessa bola. Vou cobrar desse lado agora e no alto também, né? Vê se eu consigo fazer. Eita. Ah, poxa. Difícil mirar aqui. Pênalti. Atenção. Pra abrir o palco. Toma. O goleiro nem foi. Que porrada. Muito forte no alto, mano. Pênalti bem partido. Ele mete no gol. Nossa. Que cobrança. Que cobrança. Lá em cima. Forte. Acho que nem precisa dizer que foi indefensável, né? A bola foi lá onde a coruja dorme. Que cobrança. O goleiro nem... Nossa. O goleiro nem tentou. Receba, pai. Pênalti bem cobrado. Não sei nem porque eu tento cobrar essa falta aqui, né? Mas eu vou... Até que não passou. Mais ou menos. Do primeiro tempo. Quase. Essa mesma arbitragem que apitou pra colocar a bola. Na marca da Cal. Na marca da Cal. E é justamente aquele pênalti marcado. Que tá fazendo a diferença no placar até aqui. É. Mas é porque eu sou brabo, pô. Eu fui lá e fiz o gol de pênalti. Por uma deles. Eles fizeram o pênalti por uma deles, pô. Agora eu tenho culpa. Segundo tempo. Atrás do placar. Vai entrar o Robert Lewandowski. Deveria tá... Deveria tá aqui no meu time. Mas aí que bom que ele não tá, né? Porque ele ia ser banco pra mim. Então deixa ele aí. Mas no caso ele tá sendo banco no Bayern também, né? Aparentemente ia ser banco em qualquer lugar. Então problema dele. Sabe o que... Agora que o jogo falou de... De contratação. O que eu quero ver? Eu quero ver quanto que eu tô custando... O meu valor de mercado se aumentou, diminuiu depois de eu ser campeão do mundo, pô. Não só campeão do mundo, mas ser como... Um dos principais jogadores da Copa do Mundo. Ou se não... O principal, né? Não um dos principais. O principal. O Barça tenta abrir a defesa. Cabeça no lugar, bola no chão. Bateu no meio da área. Joga limpo. Joga sério. Afasta dali. Vai fazer. Nossa, que golaço. Desse Solsec. Isso aqui não pode. Do Bayern de Munique. Joga empatado. E um baita gol. Olha que golaço. Pode ter certeza que eles vêm com tudo pra virada, vilane. O FIFA informa. A bola volta a rolar e o placar é de um a um. Eita. Dois minutos já cresce. Empatamos. Quer dizer, por enquanto empatamos, né? A não ser que os caras virem. Não, vai virar não. Tá bom empatado. Ah, mano. Empatamos em casa. Isso é que não pode. Que zoado. Que zoado, cara. Aí não. Aí eu não gostei não. Aí eu fiquei triste. Estrela na Oceli para o Kevin. Que inexperiente. O que, cara? Eu sou o mais brabo. Já ganhei a Champions League. Eu sou um monstro. Bom, o próximo episódio já vai ter... Um jogo aí contra o Real Madrid. Contra o Sevilha. Contra o Ietafe. E jogar contra o Salzburg. E é aqui em dezembro que tem a escolha do melhor do mundo, né? Melhor do mundo, pai. Sim. Quase lá. Estou quase lá. Eu vou conseguir. Eu vou ganhar esse melhor do mundo, eu acho. Se eu não ganhar, pelo amor de Deus, né? Nove gols. O artilheiro da La Liga sou eu. Mas, bom. Por hoje vai ser isso. Esse daqui vai ser o episódio, né? A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham se divertido. Se gostou, já sabe. Deixa aquele like para me ajudar. Se inscreve se você não está inscrito. É sempre bom lembrar você para ativar o sininho. Compartilhar se puder. E comentar aqui embaixo o que você está achando. Certo? Então é isso. É nóis. Tamo junto. Eu sou o Matheus. E eu fui. E fala aí, pessoal. Beleza? Aqui é o Matheus falando no final do vídeo para mandar aqueles salves. Que vocês estão acostumados. Até aqui no canal. Esse vídeo não manda salve para vocês. Acabou que demorou passar esses salves aqui no modo do Kevin, né? Porque eu tive alguns problemas e tal. E eu não consegui mandar esses salves. Mas está aqui. Eu estou com a listinha. Tem bastante gente. Então vamos lá. O salve de hoje é para Popó. Para o Peter. Para o Thalisson Babosa. Para o Enzinha da Tapioca. O Neto Game. O Valdinha Lisboa. Muito obrigado a todo mundo que pediu os salves. Todo mundo que interagiu. Quem teve paciência aí para poder receber os salves agora. Deu uma demoradinha, mas saiu. Então muito obrigado. Tamo junto. É nóis. Não esquece de pedir o seu salve aí nos comentários. Quando tiver salves eu vou mandar para você. E se eu acabei esquecendo o seu nome, mil desculpas, tá bom? Então é nóis. Tamo junto. Eu sou o Matheus e eu fui.